Olá, seja muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados, que compartilham conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vandely Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa. É uma grande alegria. Hoje, mais alegre ainda estará o nosso programa com o nosso convidado da semana. E você, Vanessa, mais uma vez vai apresentá-lo para todos nós. Vamos lá. Já está aqui conectado conosco. O nosso tema deste programa é a comunicação e a leitura. Para isso, temos nosso querido comunicador aqui do programa Pronto Atendimento, agora escritor também, nosso querido Walter Paridi. Júlio, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa. Uma gratidão imensa estar aqui com você, com a dona Vandely e toda a equipe do programa e todos os colaboradores que estão conosco, bem os ouvintes e telespectadores. E vamos pedir a você para nos contar um pouco da sua história com o Espiritismo, como surgiu, quais atividades você realiza atualmente, como você conheceu a FEAL, as Casas André Luiz. Eu conheci as Casas André Luiz em 1976, circunstancialmente, no final de julho de 1976. Eu, de até 2000, até 99, 2000, eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha aversão a qualquer religião. A minha formação, eu tenho, eu sou formado em biologia, embora tenha feito outras licenciaturas e tal, mas eu sou formado basicamente em biologia. E eu trabalhava num segmento de oncologia, né, na indústria farmacêutica nessa época. E eu fui solicitado a fazer uma visita nas Casas André Luiz. E foi, eu lembro bem que foi numa sexta-feira. E a empresa pediu, como eu morava em Guarulhos, pediu para eu fazer uma visita nas Casas André Luiz. Porque a farmácia tinha solicitado uma presença de alguém do laboratório. Nós havíamos lançado uma droga no mercado. E, embora eu não seria o segmento que eu trabalhasse, mas como eu morava em Guarulhos, eles pediam para mim dar uma chegada nas Casas André Luiz. Lá chegando, foi muito surpreendente, porque eu cheguei próximo do meio-dia e, para mim, adentrar já foi difícil, porque faltava poucos minutos e a farmácia atendia até meio-dia. Mas eu conversei com a portaria, falei, olha, eu estou vindo aqui, recebi uma orientação para procurar a farmácia. E eles pediram que eu autorizassem a ir até a farmácia, né, fez a comunicação interna. E eu adentrei lá no prédio, no hospital, passei pelo saguão e ia para descer, uma escadaria para descer para a farmácia. Vinha dois seres iluminados, uma numa cadeira de rodas, toda deformada fisicamente, a outra, um aparelho na perna, bastante deformada também, empurrando aquela cadeira de rodas. Quando eu estava indo naquela direção, elas vinham ao meu encontro e eu, logicamente, faltando mais ou menos um metro e meio, mais ou menos, eu desviei e descia a escadaria. A hora que eu dei o primeiro passo, eu escutei uma voz assim, tio, o senhor me dá licença? Aí eu parei e olhei para trás. Quando eu parei e olhei para trás, eu comecei a chorar, literalmente. E aí eu desci para a farmácia, mas eu não tinha condições de falar com a farmacêutica. Porque eu tinha tido um impacto de tal monta, que até hoje eu lembro daquela voz e sinto aquela voz. Tio, o senhor me dá licença? Aí, na minha santa ignorância, na minha prepotência e arrogância, eu vi que ali tinha dois seres humanos. Só que eu não enxerguei. A partir dali, eu passei a ser muito reflexivo com relação a isso. Mas não mudei a minha trajetória de quando eu dava aula, não aceitava que ninguém perguntasse alguma coisa ligada ao setor de religião. Qualquer coisa, eu era radical contra algum diálogo sobre isso. Como eu dava aula de biologia, era muito comum as pessoas perguntarem, misturar muito com a teoria da evolução, com evolução espontânea, todos aqueles processos. Mas como eu era muito radical, eu não aceitava. Porque lá na minha infância, eu tinha tido um trauma com relação à religião. Na minha idade, ali por volta de 10 anos, por aí, o meu pai, ele mudou de religião. E aí, logo depois, nós mudamos para a cidade e eu fui trabalhar numa farmácia. E eu saía da farmácia, fazia plantão um domingo, sim, um domingo não. E o plantão ia até as 18 horas. Abria às 7h30 até as 18h. E chegava no domingo, eu estava de plantão, eu ia chegar na minha casa correndo, porque às 19h tinha sessão lá no segmento religioso que ele frequentava. E ele, praticamente, ele queria obrigar que eu fosse. E aí, eu comecei a tomar mais aversão por qualquer segmento religioso. Então, aí, eu passei até o final do século, né? Até em 2000, que eu passei a não ter religião nenhuma e desenhar, literalmente, com relação à religião. Para resumir a ópera, desencarnou uma menina, que eu até contei para a Vanessa, no meio de setembro, no dia 4 de setembro, iniciou falando como causas espíritas. Eu contei quatro séries. O primeiro dia que eu estive numa casa espírita, fui levar a minha filha, que tinha uma colega que tinha desencarnado, a Juliana. E a minha filha disse, a Juliana, a mãe da Juliana, frequentava o GB, em Grupo Espírita, doutor Bezerra de Menezes da Vila Barros. E eu fiquei doido com ela. Mandar eu levar num centro espírita? Porque a minha ignorância, a visão que eu tinha do centro espírita, é completamente diferente da que aconteceu comigo quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, foi a gota d'água. Porque tudo que aquele expositor falou, desde a recepção, para começar a recepção, era uma senhora que morava no mesmo condomínio que eu. Eu fiquei assustado. Você aqui, dona Cida, justamente ela que estava lá recepcionando. A hora que eu fui falar para a minha filha que eu ia embora, apagaram as luzes, fazia a prece. Eu não tive moral para ir embora. O palestrante começou a falar e disse, estou aqui para falar sobre a tolerância e a paciência para com os próximos. Outra vez, eu desmontei. Coloquei a cabeça na cadeira e, literalmente, tirei o óculos e disfarcei com lenço para poder chorar. E até hoje estou aí, está completando 24 anos que eu estou no segmento do aprendizado espírita. Por isso que eu peço muitas vezes, eu sou um aprendiz do espiritismo. Então, teria muito mais contexto para dizer, mas nós temos que abordar isso aí. E eu procurei passar sem emoção, porque se eu for passar como realmente aconteceu, eu não tenho condições de continuar falando. E nem nós, né? Nem nós. Nem eu, nem a senhora Vanderlige. Mas se emocionar também. Então, Farid, para a gente continuar aqui a sua história, recentemente você escreveu um livro, né? Você lançou esse livro, a gente viu aí as imagens, a sua divulgação foi muito legal. Então, conta para nós, para o nosso ouvinte aqui do Quem Somos Nós, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro que você está mostrando? Qual é o conteúdo do livro também? O que o leitor vai encontrar? E também o seu maior aprendizado como escritor. Em 2019, eu acordei, eu estava dormindo e tive uma emancipação da alma. E com a alma emancipada, quando eu acordei, eu recebi literalmente o livro na íntegra. E aí eu desci seis horas, desci do meu quarto, seis horas. Peguei um bloco, põe numa prancheta e vou escrevendo. Quando eu vou recebendo a inspiração, eu começo a escrever e depois, às vezes, é difícil compreender o que eu escrevi. Mas como eu estava com a ideia ali, a mensagem tinha sido passada, eu fiz, eu acredito que deu mais ou menos umas 18 a 20 páginas no bloco. E aí, naquele dia, eu levava a minha neta, que ela estava com 13 anos, por aí, 14 anos, e eu levava ela na escola, ela fazia inglês à tarde. Aí eu peguei aquele rascunho, né? E fui no carro. Como o espírito, tia Marta, tinha ditado para mim, e eu falei para ela, Júlia, olha, o vovô recebeu a mensagem, está aqui no papel. Aí eu fui narrando a história para ela, do dó de papagaio e fujão. Aí eu falei assim, só que eu não entendi se a mensagem que eu recebi, eu escutei assim, eu não entendi bem se era dó de papagaio e fujão, ou dó de papagaio e atrapalhão. Ela falou, é lógico, vovô, e eu já compreendi, é dó de papagaio e fujão. Assim ficou a denominação, dó de papagaio e fujão. Na realidade, o espírito, tia Marta, é um espírito do século passado, que ensinava, na década de 40 até 60, numa escola rural. E ela ensinava para as crianças, contando histórias, com tudo que estava no meio que ela estava licionando. Então ela passou de maneira lúdica um papagaio que foge do ninho antes da hora. E um papagaio verdadeiro, que leva 60 dias para poder estar voando, ele fugiu do ninho com 42 dias. Então ele se perde na floresta e aí vai passando essa mensagem. Quando ele foge, porque ele não aceitava o evangelho do bando. Quando chegava no final da tarde, ele não queria aceitar a disciplina do bando. Então ele tentava esconder nos galhos mais longos, que essa família de papagais vivia no Jequitibá Rosa. E essa família estava lá. E ele, quando estava escondido, foi descoberto por uma maritaca, que é a Lili. Descobre ele, fugindo do evangelho. Mas só que ele, para ficar ali como vítima, ele olhou para ela com o olhar de piedosa, aquilo piedade. Aí ela tinha um coquinho no bico, ela deu para ele. E ele achou aquela delícia. Mas o que ela faz? Ele pega e ela voa. E ele acha que pode voar. Aí ele voa, tentando voar, só que ele tem penugens. E aí ele se perde na floresta, porque ele não consegue voar. Embora teve um voo arrasante, assim, a alguns metros. Mas ele cai na floresta. Ele vai em locais que extremamente assustador para ele. Ele cai numa teia de aranha, acha que é muito legal. Só que, de repente, ele fica assustado com a aranha. Depois ele tenta fugir da aranha. Cai nas formigas cabeçuda. Que começa a tirar as penugens do rabinho dele. Aí, o sentido disso tudo, quando ele começa a gritar o desespero, quem vem socorrer a ele? Uma coruja buraqueira. Que é a carê. A carê vem socorrer. Só que essa coruja tem o seu ninho lá na toca com quatro filatinhos. leva o Dodi para lá, agasalha ele entre as suas asas, comunica os filhotinhos que está trazendo um irmãozinho para avistar com eles, embora não seja outra vez uma espécie. E lá ela agasalha ele. E aí a história continua. Sempre no sentido de resiliência, não julgar o próximo, respeitar a orientação dos mais velhos, ser sempre cooperativo, não fazer julgamento. E aí vai até o final, logicamente, que você me permitiu, eu não vou contar o final, mas o final é muito, muito, muito emocionante. Ele chegou no dia 12 de outubro. Só que no dia, dia 15, eu acordei e a inspiração veio e a tia Marta ditou o próximo livro, que é Lili Amaritaca Sábia. Que é a sequência do Dodi. Que é aquela Amaritaquinha que ele apaixonou por ela e vai dar sequência. Já está no meu rascunho, extremamente bem escrito, com letras garrafais, certo? Então é Dodi e vai dar sequência na Lili Amaritaca Sábia. E esse espírito ditou um outro livro, anterior, no intervalo, mas um livro mais longo, que é Um Menino à Procura da Sua Alma. Esse outro não é uma... A tia Marta ditou, mas é um conteúdo filosófico, científico, ecológico e com status de uma elevação para uma pessoa que tem entendimento do Espiritismo. Porque vai falar, fala muito da erraticidade, do processo reencarnatório, tudo isso. Mas a tia Marta ditou, cada capítulo é uma emoção que me bate sobre mim. Eu tenho oito capítulos prontos, só falta o último, eu tenho ele em mente. Mas mal comecei a colocar no papel, eu comecei a chorar literalmente. Então, esses três livros da tia Marta. E tem um outro, que embora pode ser que seja inspirado, chama A Consulta. Esse aí é um livro de autoajuda, que eu até mandei uma mensagem para o doutor João Lourenço, e ele sabidamente, ele vai prefaciar para mim. E o Menino à Procura da Sua Alma, eu já até falei que o José Damião, ele já aceitou. E a Guilmar não me deu resposta, mas a Lilia Maritaca Sábia será ela. Mas olha, muito bom estar conversando com você, Farid, mas agora a gente vai voltar um pouquinho lá para a FEAL. Como tem sido a sua participação no programa Pronto Atendimento? O que você acha desse programa? Conta algum caso que aconteceu ali que você sinta que é relevante para a continuidade desse programa Pronto Atendimento. tem uma pessoa que faz cinco anos, esse foi o mais relevante, ela ligou no Pronto Atendimento, caiu a pergunta para a Núbia, a Núbia Polati. Só que, quando eu cheguei em casa, ela tinha mandado no Facebook pedindo amizade. eu sou muito metódico, a Vanessa que me conhece há mais tempo, ela sabe, sou muito metódico, muito detalhista. Então, eu vou fazer um espelhamento na amizade daquelas pessoas. Aí, olhei em todas aquelas pessoas, ela tinha uma amiga em comum, que era a Núbia, que ela tinha solicitado e no mesmo dia a Núbia tinha aceitado. e aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu olhei, pela pergunta que ela fez, eu aceitei que ela ficasse minha amiga. Aí ela mandou inbox perguntando se ela podia falar comigo no meu WhatsApp. Aí eu passei para ela e ela externou seus sentimentos e as suas agonias. Esta pessoa tinha já tentado suicídio. Estava num quadro extremamente assim, muito de muito sofrimento. E aí, ela pediu se eu pudesse orientar como que ela pudesse acompanhar e estar aprendendo um pouco do espiritismo. Primeiramente, ela passou, como ela não podia assistir o programa ao vivo pelo trabalho, ela passou a assistir posteriormente offline. Ela passou a assistir outros programas. No ano seguinte, ela começou a frequentar os sábados uma reunião daquele grupo que ela fazia parte lá de psicoterapia e propôs a montar um grupo de estudo espírita. Só faz quatro anos que esse grupo existe e tem uma página sobre espiritismo. E isso aí foi uma situação muito marcante porque uma pessoa que está querendo dar cabo para a sua vida, do seu corpo físico, ter tido um entendimento, está estudando, continuou estudando, continuou estudando espiritismo, montou um grupo de estudo do espiritismo, começou lá para estudar online e seguir os programas, livro dos espíritos, livro dos médios, tudo, tudo, e estuda muito. Então, isso é um grande feito. Tem muitos e muitos desses, mas como esse foi uma situação de uma pessoa estar atentando a sua própria vida física e eu acompanho e sei até hoje, porque às vezes manda pergunta inbox e algumas coisas e eu tenho acompanhado a evolução, tudo, tudo, tudo. Então, isso, eu acredito que seja um dos muitos troféus. Que bom que você compartilhou essa história, gratidão, Farid, por compartilhar conosco, aqui para os nossos ouvintes do Quem Somos Nós, para eles poderem conhecer também esses fatos que acontecem. Hoje, o tema do nosso programa é a comunicação e a leitura e, claro, nós agradecemos a nossa sintonia também aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova que nós vamos deixar o telefone caso você ainda não seja sócio, é só ligar no 0800 12 018 38 e aí você fala com os nossos colaboradores, tira as suas dúvidas e ajuda a manter a programação consoladora aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, estamos no planeta inteiro, né, através das ondas da internet, então venha conosco ser um sócio você também. Caso você precise também, tem também o telefone, né, 1124573214, aí você participa aqui conosco sempre do Clube Amigos da Boa Nova, e o site que é feal.colabore.org para você se tornar um sócio e fazer parte da nossa rede de amigos que compartilha o bem. feal.colabore.org é o nosso site que está na tela para você acessar e se tornar sócio. Gratidão a todos os sócios que contribuem aqui com o nosso trabalho. a gente já está quase terminando o programa e você, né, Farid, você participou como colunista do programa Manhã Boa Nova. Então, resume aí para nós, né, como é que foi os causos espíritas, o seu maior desafio para fazer essa atividade. Olha, o meu maior desafio foi para você pedir para mim gravar quatro, sendo que eu tinha no mínimo doze pronto ali. Então, foi uma tortura escolher os quatro, tá? Então, eu fiquei muito feliz e outra coisa também, Vanderli, ela falou para mim que era quatro minutos cada módulo. Você já imaginou eu gravar quatro módulos, quatro minutos cada módulo? Não, eu só não fiquei bravo porque ela mora no meu coração, porque senão eu ficaria bravo com ela. Foi uma alegria muito grande o de ternar, tá? E é o meu jeito. Eu acredito, eu acredito que eu, já desde no meu dia que eu encarnei nesse planeta Terra, reencarnei, né, eu já, já, desse jeito, aqui. E eu devo muito isso a uma professora que me ensinou lá no primeiro ano de grupo. Deixa o nome da professora, deixa como a gente adquire seu livro porque a gente só tem um minutinho. Ó, o nome da professora está no meu livro Dódio Papagaio Fijão, por enquanto o meu livro só está no Gebem, Gebem Guarulhos, fica na Rua Castelo Branco, 279, Vila Barros, Guarulhos. E lá tem a história aqui, no final tem a história das professoras que entraram na minha vida, tá bom? Uma grandidão imensa, só que vocês judiam de mim, porque vocês me dão poucos minutos para eu encontrar um pouquinho da minha trajetória. Eu ataquei muita pedra na vidraça, viu? Não é só coisinha boa, não, viu? Mas você pode voltar e contar mais um pouco, inclusive quem ilustrou, né? Quem ilustrou o seu livro também pode falar. Muito bem, a história é interessante, o meu livro, ele estava com todas as figuras ilustradas e quando foi para a edição, a página do Dódio, ela não foi aceita, aí eu pedi para a Katia Pelli, a Katia Pelli trabalhou no Dódio, redesenhou o Dódio, o Dódio foi redesenhado pela Katia Pelli, que ela esteve no lançamento, gratidão Katia Pelli. Ela já está contratada para caracterizar a Lili Amaritaca Sábia, tá? Maravilhosa, beijo para a Katia, obrigado por ter participado, Farid, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Muito obrigado, a próxima vez que me chamar, vê se me dá uns minutos a mais, tá? Vamos pensar. A Wanderlin, uma vez eu levei um papo à cabeça com ela em 2017, que ela foi falar com o André Marosco, conversou comigo, ela não deve lembrar, mas eu lembro. Já pensou? Esse é o Farid, que está toda sexta-feira no pronto atendimento às 11 horas da manhã, e nós agradecemos a toda a nossa equipe aqui. Até o próximo programa, Sra. Wanderlin. Até lá, um grande abraço, Farid, e você vai voltar para responder o restante das questões, tá? Tá bom. Parabéns. Muito obrigado. Continue assim. Muito obrigado. Gratidão, viu? Tchau. Você acompanhou Quem Somos Nós?